Fala Corredores, tudo bem? Hoje um vídeo um pouco diferente, inclusive você que está chegando aqui no nosso canal está meio perdido. Meu nome é Silvio Boia, sou do programa Quilometragem, um canal que eu mostro sobre as corridas que eu participo pelo Brasil. Tanto essas medalhas aqui, quanto os meus tênis. Assista depois alguns outros vídeos para entender um pouco mais. E como que eu faço a gravação dos meus vídeos, tanto correndo, participando das provas? Claro, né? Com a GoPro. Hoje eu vou te mostrar esse bastão aqui, aliás não, o Super Bastão, para te dar energia infinita para a sua GoPro. Hoje eu vou te mostrar o Volta. Você já conhecia ele? Pois é, meus amigos. Ele nada mais é do que um, digamos assim, um Power Bank. Mas ele não é só isso não. Eu vou te mostrar todos os detalhes que esse rapazinho aqui pode fazer para ajudar na sua gravação. Então você que tem GoPro, tanto agora, final do ano, para fazer nas suas viagens, os seus vlogs, as suas gravações, vai sair para viajar e sempre tem aquele problema de onde recarregar a bateria. Porque a gente grava muita coisa com a GoPro e a bateria vai que vai, principalmente os modelos mais novos que tem o visor na frente. Então a bateria acaba bem rápido e com isso, muito importante ter um equipamento como esse aqui. Vou te mostrar então todos os detalhes de como funciona o Volta de pertinho. Dá só uma olhada. Vamos lá então? De pertinho, esse é o Super Bastão, o Volta. Olha só. Ele tem o desenho da GoPro na parte de fora. Aqui é onde você faz a recarga dele, né? Porque ele é um, nada mais é do que um Super Power Bank. Tipo C, você faz a recarga aqui com aquele cabo de celular. Aqui ele tem os botões de controle. O modo, para você poder controlar, você vai fazer a gravação de vídeo, de foto ou timelapse. O botão de liga e desliga. O botão para você configurar o Bluetooth. Uma vez configurado, não precisa mexer mais. E o botão para ver como é que está a bateria. E aí ele vai mostrando aqui o nível de bateria à medida que você vai utilizando. Esse é o plug que liga na sua GoPro. Essa parte da cabeça, onde você coloca a sua GoPro acoplada ao Volta. E ele tem ainda duas coisas bem bacanas. Ele tem aqui, deixa eu te mostrar. Olha que bacana. Botão, olha só. Viu? Ele tem esse botão com essa presilha, onde você consegue acoplar ainda mais alguma coisa que você precisar, algum equipamento ou prender em algum cinto, na mochila, por exemplo. Aí você só aperta e volta ele. E aqui, olha só. Ele vira um tripé. Sensacional, né? Eu tenho gravado os meus vídeos de review. Quando eu coloco os tênis aqui, vou colocar aqui, por exemplo. Quando eu faço assim, eu mostro o tênis. Geralmente eu estou usando o Volta. Eu boto a GoPro aqui e ele fica de pertinho gravando os reviews. Então, os últimos reviews foram gravados também com o Volta aqui no nosso estúdio. Vou montar então para vocês poderem ver. É preciso dessa porta lateral para a sua GoPro, porque aí você vai acoplar o cabo do Volta aqui dentro. Não pode ficar fechada. Por isso é importante você lembrar que com isso não pode molhar, não pode pegar chuva, não pode colocar na água. Porque vai entrar água, né? Vai molhar e também o Volta é uma bateria. Então, não é mais a prova d'água a sua GoPro. Só se você tirar essa porta lateral, colocar a porta original e aí sim, certo? Vou te mostrar então como utilizar o Volta. É muito simples. Você pega, coloca a sua GoPro, prende, só rosquear a chave e agora basta acoplar aqui o cabo e pronto. Ele já vai começar a recarregar. E aí basta você ligar a sua GoPro no botão da câmera ou no meu caso, como eu já configurei, o meu Volta. Olha só. Já ligou. E aí ele vira um super controle remoto. Então, por exemplo, eu quero, ó, o modo, vou mudar aqui, ó, no botão sem mexer aqui, você vai ver. Ele tá no modo de vídeo. Vou colocar agora no modo de foto. Agora no modo de time-lapse. E eu vou começar a gravar. Tudo sem tocar na câmera, viu só? Vou parar de gravar. Viu só? Então, o Volta também é um super controle remoto para a sua GoPro. Inclusive, você consegue utilizar ele até 30 metros de distância, mesmo sem estar conectado à sua GoPro. Só via Bluetooth, que aí é bom demais, né? Com essa bateria, ele te dá ainda autonomia de mais 4 horas de utilização da sua GoPro. A GoPro 10, por exemplo, tem uma bateria em média de 1 hora e 15. Ou seja, você vai ter 5 horas de gravação. Pode viajar à vontade. E olha que bacana. A cabeça dele é móvel. Então, você pode ver de vários ângulos. Então, aqui você tem a câmera de frente para você e os controles de frente para você. E você pode girar totalmente. Então, você pode girar para o outro lado. E assim vai, ó. Ela gira 360 graus. E você também consegue fazer gravações em formato Stories, formato Reels. Claro, com certeza. É só girar a GoPro. Ele é bem ergonômico. O bastão, na verdade, é muito fácil de segurar. Não tem nenhum problema. É muito simples de operar. Você consegue utilizar ele, por exemplo, nas suas gravações em formato de timelapse. Em formato de vlog. Você consegue usar, inclusive, com o tripé, com o timelapse. Então, você deixa a sua GoPro lá ligada. Não volta para a sua bateria não acabar. E pronto. Você tem um timelapse perfeito para fazer aquela imagem super bacana. E quando você precisar também de fazer gravações estáticas, você pode utilizar também o tripé de forma simples. Muito simples. Então, é pau para toda obra, realmente. O volta. E ainda tem essa possibilidade aqui, ó. Você ainda consegue plugar o volta em um tripé normal ou em algum outro apetrecho que você queira utilizar. Que ele vem aqui embaixo, ó. E ainda tem também essa possibilidade de você colocar aquela cordinha para não perder o seu volta. Bacana demais, né? Viram só? Ele não é só um bastão, né? Uma simples powerbank. Ele tem também várias funções, como tripé. Tem a posição que você consegue girar a cabeça. Pode gravar tanto o formato stories e reels, quanto o formato em pé para o YouTube. Fazer foto, fazer vlog, fazer tudo o que você quiser. Principalmente nas férias aí. Pessoal que faz muita viagem. Eu uso muito nas coberturas do canal. Principalmente para poder recarregar minha bateria e ter minha bateria infinita ao longo das minhas coberturas, né? Mas lembrando um detalhe muito importante. Gente, como é uma bateria externa, ela perde a blindagem. Não perde, né? Você tem uma conexão externa e você não vai colocar ela na água, não vai pegar uma chuva. Então, muita atenção não vai enfiar na piscina. É realmente um powerbank. E com isso, você não tem aquela condição normal da GoPro, que é blindada, que você consegue mergulhar com ela. Aquela coisa toda da câmera de ação. Então, não precisava nem de falar, né? Mas só dando aquela recapitulada, porque vai que você não está lembrando, né? Então, ó. É muito ergonômico. É fácil de usar. Vocês viram algumas imagens que eu fiz com ela. Realmente, é um super apoio. O volta. E você já conhecia ele? É um equipamento recém-lançado pela GoPro. Está disponível no site. E com certeza vai ajudar muito nas suas gravações, nas suas férias. Ou você que quer criar também um canal de corrida como o nosso aqui no YouTube. Fazer vlogs, fazer tudo mais. Eu gravo muita coisa. Não só como agora, por exemplo, no nosso estúdio aqui em casa. Também estou gravando com a minha outra GoPro. Então, dá para fazer muita coisa. E aí, você que chegou agora para poder saber um pouco mais sobre esse equipamento. Que tal conhecer um pouco mais do nosso canal? Conhecer um pouco mais das nossas coberturas e saber um pouco mais de corrida? Assista os vídeos recentes do nosso canal, que a gente corre pelo Brasil todo e mostra várias paisagens. E você que já acompanha o nosso canal, tenha uma GoPro. Que tal dar uma olhadinha? Vê se vale a pena comprar esse super equipamento. O volta. Que com certeza vai ajudar nas suas férias, nos seus vídeos, nas suas viagens. E você não vai deixar de gravar nem um minuto das suas belas paisagens, dos passeios que você for fazer. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amigo que gosta de tecnologia, que gosta de viagem, que tem uma GoPro, que quer comprar uma GoPro. É uma excelente opção ter na mala sempre o volta. Para dar aquele apoio na hora que você for fazer suas gravações e não perder nada. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Nesse caso aqui, um vídeo extra de corrida, trazendo sempre novidades no mundo de tecnologia. Por que não? Para ajudar você, que é corredor ou não, a usar os melhores equipamentos tecnológicos disponíveis. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa aquela metragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa aquela metragem tudo junto. Curtiu o nosso review aqui do Volta? Posta uma foto com ele, bota a nossa hashtag, vem te dar aquele joinha bacana, aquele comentário nessa postagem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.